Olá, seja muito bem-vindo, esse é o Literalíssimo, estamos no nosso sétimo episódio da segunda temporada e hoje nós temos como convidada Fernanda Castro, que é autora de Fantasma Decora, Mariposa Vermelha e Lágrimas de Carne. Hoje a gente vai conversar com ela sobre Fantasma Decora e Mariposa Vermelha, que o primeiro é da Gutenberg e o segundo é da Editora Suma, então seja muito bem-vinda, Fernanda. Oi pessoal, tudo bom? Obrigada pelo convite e é um prazer estar conversando aqui com você. Fernanda, muito obrigado pela tua presença, eu acho que assim, eu preciso dizer que eu li teus livros na ordem inversa, né? Eu li o Mariposa Vermelha primeiro e depois eu li o Fantasma Decora, mas eu fiquei assim, muito encantado em como tu cria os universos, né? São narrativas muito diferentes, obviamente, mas como é que é criar esses universos? Tu teve alguma referência literária desde a infância que traz essas referências? Como é que foi isso? Como é que a literatura chegou pra ti? É, eu acho que eu sou aquele caso da pessoa que foi formada pela literatura, sabe? Eu leio desde criança e eu consumo histórias o tempo todo, então assim, são filmes, são séries, quadrinhos, eu acho que histórias sempre foram minha grande paixão, sempre foram uma coisa que definiu o meu mundo, sabe? E principalmente na fantasia, então eu sempre consumi muitas histórias de fantasia e meio que esse se tornou o meu modo mais natural de colocar ideias pra fora, né? Então assim, eu digo que eu não escolhi a fantasia, eu simplesmente só sei escrever dessa forma, com essas metáforas, né? Com essas possibilidades da gente trazer ideias e conflitos através de um ponto de vista insólito, né? Fantástico. E eu também sou uma grande noveleira, então eu tenho muito uma tradição de história contada à moda brasileira, né? Que a gente tem um modo todo nosso de contar e que eu acho que eu trouxe muito isso, principalmente no Fantasma de Cora, essa minha vertente noveleira, né? Então eu acho que meio que foi muito natural eu acabar nesse mundo da escrita, sabe? Uma coisa desde criança mesmo. E aproveitando, eu vou até inverter minhas perguntas aqui, já vou aproveitar, falou de noveleira, já vou engatar, porque eu também sou, então... Depois daqui, ó, tem Renascer, vamos lá. É verdade, tem Renascer. A Renascer tá um... Eu me sinto, eu tenho dias que eu fico assim, não quero assistir, mas eu fico lá assistindo. É um relacionamento abusivo que a gente vive com essa novela, eu sei, eu sei. Mas então, falando de Fantasma de Cora, uma coisa que me deixou muito, assim, intrigado foi que tu trabalhou com uma novela de época, né? Uma ideia de novela de época, e eu achei, assim, muito sensacional a formato, eu acho que... Não sei se é uma referência tua, tem umas coisas que eu vi que é muito Valsir Carrasco. Sim. E, assim, quando eu... Eu tava lendo, assim, mas, assim, quando chegou na metade, eu acho que isso é um ponto interessante dos teus dois livros, quando chega na metade, começa a acontecer tanta coisa que tu fica assim, eu preciso ler mais! E, assim, no Fantasma de Cora eu fiquei muito intrigado, porque começou todas as questões de... Acho que por ser um fantasma eu posso dizer quem matou, como morreu... É, eu acho que tá claro, né? Que há uma morte, porque se há um fantasma, há uma morte. Então, fica todo aquele mistério que eu acho que é muito novelesco, né? Do caso do quem matou, ou se é que ela morreu de formas naturais. Então, mas eu acho que, assim, além de tudo isso, que eu acho muito intrigante, que me deixou muito animado com a história, eu queria saber onde veio a ideia do Verde e Marcel? Ai, então, tudo, tudo pra ideia de Cora, na verdade, começou quando eu assisti um documentário sobre a moda da época vitoriana e tal, sobre os materiais que eles usavam, e aí quando eu fui pesquisar um pouco mais, eu achei um livro, que foi até uma amiga minha daqui de Recife que recomendou, que falava sobre, eu acho que o nome dele é Fashion Victims, que ele conta sobre como a moda, ela era tão opressora para determinadas pessoas, né? Assim, como tipo, você tem que se adequar, você tem que usar isso que todo mundo usa tal, ela era tão opressora que ela chegava a ser perigosa e mortal. Então, ele conta, através de vários exemplos ao longo da história, de vários momentos, de várias técnicas, de várias modas que passaram, que colocavam a vida das pessoas em risco. E a tinturaria era uma delas, né? Então, assim, apesar de ser uma fantasia, de se passar num mundo fictício e tal, a parte, vamos dizer assim, científica do fantasma de Cora, ela é toda real, ela realmente aconteceu no período vitoriano. Então, assim, tem muita gente que já capta o mistério logo de cara, assim, porque conhece essa faceta da história, mas eu fico tranquila de que o livro, assim, ele continua satisfatório, assim, o mistério não é a cereja do bolo dele, sabe? Então, eu fui tranquila, assim, que também não precisa ser um mistério. Eu não preciso ser a próxima Agatha Christie, sabe? Mas eu acho que toda narrativa, ela vai jogando para várias ideias, hein? Esse capítulo termina, acho que é esse daqui que matou. Aí outro capítulo termina, talvez seja esse daqui. Aí tu vai começando a tentar criar teorias, até unificar as informações, né? Mas aí tu começa a ver, assim, tá, mas tem algo estranho no Marcel. Ele não pegou, coitadinho, né? É, a história dele também, né? Tem todos os detalhes do passado dele, que também são muito interessantes quando chega mais ali no fim, que a gente fica sabendo das coisas que ele fingia que não sabia, mas ele já sabia. Então, é um personagem que assim, foi um ótimo vilão, foi um ótimo vilão, que tu construiu muito bem para não parecer vilão. Eu acho que isso também é uma coisa que vem de novela, né? A gente se apegar aos nossos vilões, assim. O brasileiro, ele tem esse costume de, assim, não é torcer achando que ele está certo, mas a gente se apega a ele, né? A gente vem aí de Nazaré, Carminha, a gente gosta muito. Eu acho que também tem um ponto importante do Fantasma da Cora, que é a Francine, que é uma protagonista. Eu acho essa formação dela incrível, porque ela sai de um, digamos, de um espaço rural, né? Para vir para a cidade grande. E se vê rodeada por essa sociedade, que ela não está acostumada, que ela tem um livro ali como guia, mas o guia não está mais fazendo sentido, né? E como que foi pensar nessa sociedade que foi rodeada por pessoas que ela não conhecia e ela teve ainda que lidar com a Cora, com a Lady Bibi e com, digamos, todos os serviçais da casa, que depois ela começa a conviver com eles para entender um pouco da sociedade em si. É, o livro, ele existe de verdade, eu sabia também, não é uma invenção minha, ele realmente era um livro vitoriano que existia para treinar as garotas da época, tal, a entrar na sociedade, né? As debutantes. E quando eu estou escrevendo, eu acho que, para mim, mais importante do que cenário, do que enredo, eu gosto muito de pensar no arco de desenvolvimento dos personagens, né? Então, geralmente eu começo uma história partindo do que essa pessoa precisa aprender, o que essa pessoa precisa enfrentar, qual é o grande dilema da vida dela. E a Francine, ela é aquela adulta que ainda não experimentou o mundo adulto, né? Então, ela traz uma visão muito idealizada, não só do que é a sociedade, né? Desse, vamos dizer assim, desse sonho americano de, tipo, você venceu, você chegou na capital, sabe? Sua vida agora, tudo vai se transformar porque você vai cumprir esse papel social que designaram para você. E quando ela chega lá, ela começa a perceber que não é bem assim, que tem contradições, que nem todo mundo é perfeito, que essa redoma, ela está arranhada, de certa forma, e que ela tem ambições maiores do que o que a tia dela, por exemplo, pensa para ela. Então, acho que o grande trunfo da Francine, que faz as pessoas se identificarem com ela e torcerem para ela, é que ela olha para as coisas com muita verdade, assim, ela percebe as coisas como as coisas são, né? Num mundo em que todo mundo vive de aparência. E também tem a questão que ali, a todo momento, ela pensa que talvez precise de um romance e ela começa a perceber que não é exatamente isso, né? Ela precisar se conhecer melhor, descobrir o que ela gostaria de fazer, o que ela gostaria de pesquisar. É, é uma coisa muito engraçada porque eu adoro romance, assim, eu escrevo muito romance, né? Então, é engraçado para mim que seja um livro em que existem três interesses amorosos e nenhum romance, sabe? É interessante, mas eu acho que é importante para a Francine porque é isso, sabe? Eu acho que o romance, no lugar onde ela está, ele é muito atrelado a essa expectativa social. Então, eu acho que faz sentido ela negar isso num primeiro momento, embora o final deixe, assim, umas margens para você pode imaginar que aconteça mais coisa depois, mas eu acho que era importante ela se afirmar sozinha no livro, sabe? É, e até tem aquele detalhe das cores, né? Que o Marcel começa a colocar nas roupas dela para, digamos, vamos destacar ela na sociedade, para ela ser vista, né? Que é algo que a gente vê muito nos filmes, séries da época, de como isso era utilizado como uma ferramenta, né? De inserção na sociedade. E ela, por ter vindo de um meio rural, estava sendo feita essa idealização. É, é um troco que a gente vê muito, assim, né? Que a gente chama de glow-up hoje em dia, né? A gente vê no Diário da Princesa, essas coisas assim, para assim, ah, a gente vai pegar você, vai transformar você para colocar dentro do padrão e toda a sua vida vai se resolver. E nunca é isso que acontece, sabe? Acho que é a maior mentira que inventaram, a tentativa da mentira, né? E que a gente acredita quando a gente é jovem, sabe? Acho que todo mundo passa por esse baque que a Francine passa, e depois tem esse momento de libertação, assim, de dizer, vou sair com a roupa amassada mesmo, sabe? Eu não estou nem aí. Eu acho que a melhor sensação da liberdade que existe é essa. Sim. Não ter, principalmente passar roupa, não tem que passar roupa? Ah, não tem que passar roupa, é tudo. E é isso, assim, é sinal de maturidade, quando você abre mão de passar roupa. Mas agora já vou seguir para Mariposa Vermelha. Vamos lá. Como eu disse que foi o primeiro que eu tive contato, e ele foi uma leitura muito diferente do que eu estava lendo no momento, que eu estava muito focado em comédias românticas, então, de certa forma, foi bom para eu sair daquele mundinho que eu já estava acostumado. Então, eu considerei ele como uma fantasia distopia, não sei se tu concorda com a... Veja, eu, quando eu escrevi, eu não me preocupo muito em que gênero vai ficar, eu só me preocupo em contar a história que eu estava querendo contar, e eu noto que, assim, há elementos de vários gêneros, né? Tem gente que chama de fantasia sombria, tem gente que chama de distopia, tem gente que chama de romantasia, e eu fico assim, tipo, tudo bem, se você identificou, está tudo bem. Eu acho que é muito interessante a forma como tu criou essa narrativa também, porque ela é uma narrativa, claro, que eu li, digamos, li Fantasma Decora depois, mas é uma narrativa muito mais sombria, muito mais densa, né? Com elementos que talvez muitas pessoas não estejam acostumados, então, nós temos um demônio sedutor, nós temos uma bruxa que ainda não descobriu toda a sua força, e como é que foi pensar nesses elementos? Da mesma forma que tu teve alguma referência ali, como tu falou do Fantasma Decora, que são as novelas, como é que foi para esse? É, eu, esse livro eu escrevi durante a pandemia, e foi uma coisa assim, eu estava tentando escrever outra história que ia puxar para comédia, que ia puxar para coisas felizes, e, obviamente, eu não estava sendo feliz naquela época, porque eu acho que ninguém no Brasil estava sendo feliz naquela época, e uma amiga minha falou assim, amiga, não está saindo, assim, eu não conseguia escrever, e ela fez, tenta colocar para fora a história que você quer, você está num momento ruim, assim, além da pandemia, eu estava passando por muitas questões familiares, estava numa época, assim, muito conturbada, eu não estava querendo escrever uma história leve, né? E aí eu tinha o primeiro capítulo de Mariposa Vermelha escrito, que eu escrevi assim, veio a ideia, eu escrevi e guardei, eu só tinha o primeiro capítulo, e ele já era exatamente como ele saiu no livro, assim, era exatamente isso, só que eu não tinha nada da história. E aí, nessa época, eu estava lendo muita romantasia, e eu estava lendo muito romance monstruoso, né? Porque eu fui aquela garota criada com a Belha Fera, que ficou triste quando a Fera virou homem, né? Que queria que ela continuasse a Fera. Então, eu sempre, eu gosto muito de animais, então, eu sempre fui atraída por esse lado do monstruoso. E quando eu ia ler essas histórias, para mim, tinha dois pontos que eu sempre ficava querendo mais. O primeiro é que esses mocinhos, eles eram monstruosos só até a página 2, então, eles eram, assim, modelos de capa de revista com asas, modelos de capa de revista com chifres, então, eu ficava assim, é fácil você amar um monstro quando ele é o sonho de toda a sociedade, sabe? É fácil. Então, eu queria ir pegar um monstro que realmente fosse assim, ele não é humano, é verdade, sabe? Ele realmente não é humano. E o outro lado é que essas mocinhas, quando elas flertam com o monstruoso, geralmente é uma metáfora para as próprias mulheres se libertarem dessa perfeição, dessa cobrança, então, você aceitar que você tem um lado ruim, que você pode fazer coisas ruins, pode ser egoísta, só que quando você chega realmente na hora dessas mulheres agirem, elas fazem coisas que são muito perdoáveis. Então, assim, por exemplo, ah, ela matou alguém, poxa, mas esse cara era um ditador que estava oprimindo a cidade dela há 100 anos. Então, assim, ela é ruim por fazer isso, é muito fácil de perdoar. Então, Mariposa Vermelha, eu comecei assim, eu quero contar a história de uma protagonista que seja ruim, sabe? Que realmente é isso, assim, ela é louca, ela é ruim, e ela resolve abraçar esse lado. Então, essa foi a sementinha para Mariposa. E a gente vê também a protagonista, que é a Marilis, ela tem toda essa questão de trabalhar numa fábrica, né? Que é um trabalho, assim, muito... Horas de trabalho, assim, muitas, né? A gente vê que ela fica muito tempo dentro da fábrica. E da forma como ela também tem as amigas, é dela ali que está sempre por perto, tentando dar alguma dica, talvez para ela conseguir crescer dentro da empresa, alguma coisa assim. Mas ela não está com esse objetivo, como tu mesmo falou, né? Ela está ali porque ela quer cumprir essa vingança, né? Ela quer ter o Tulu, que é o nosso demônio. E eu achei muito bom essa forma, como tu comentou, que eu não tinha prestado atenção nessa questão de como os demônios são representados representados em outras histórias, né? Que ali tu traz um contraponto dele se transformar em outra... Uma figura humana, mas... Ela se apaixona, digamos assim, pela versão demônio mesmo. Então, acho que isso é um ponto muito interessante que a gente não vê, né? A gente, digamos, sei lá, vê... os monstros sempre tendo uma versão mais boazinha e ele ali não está com esse objetivo. E eu gostei muito disso. Foi um cuidado que eu tomei na hora de escrever o Tulu, que era tentar manter ele o mais amoral possível. Não é que ele seja ruim, mas é como se fosse assim, um demônio... E quando eu falo em demônio, eu estou fugindo da definição religiosa da coisa, sabe? Eu penso mais num demônio como um ser para quem tudo é possível, desde que você assuma as consequências. Então, assim, você quer fazer? Vamos! Sabe, assim, é tudo da lei, sabe? O céu é o limite. Então, ele é um instrumento, ele é como se fosse uma porta para a Marília colocar para fora tudo que ela quer colocar e que ela se reprimia, tanto por medo, quanto pela própria situação dela, porque a escolha dela ser uma funcionária de chão de fábrica também não é à toa, né? Ela é uma das peças mais invisíveis da sociedade da época, né? Assim como o bicho da seda, ela é explorada, usada e depois descartada por essas pessoas que estão acima dela. Então, ela não tem poder de mudar as coisas. E o Tolu, ele traz esse poder. Só que, assim como na natureza, assim como no poder cru, não tem um mal e um bom, sabe? Então, assim, eu tentei evitar de fazer o Tolu, por exemplo, dar lição de moral em alguém, falar que uma coisa é certa ou errada. Eu acho que na cabeça dele isso nem faz sentido, sabe? Assim, às vezes as pessoas me perguntam coisas. Você acha que o Tolu seria a favor disso? E eu digo assim, eu acho que ele não se importa, sabe? Eu acho que isso não faz sentido para ele. Então, foi bem desafiador, assim, escrever o personagem. Porque ele deixava muito claro, né? Que ele estava ali para fazer o serviço. Tu me pagou para fazer o serviço, estou aqui para fazer isso. Estou sendo contratado para isso. Zero crise de consciência, sabe? É. Então, eu acho muito interessante como esse personagem foi construído e também como ele se desenvolve, também como ele percebe que constrói uma relação com a Marilis também, né? Que eu acho que era uma coisa que ele não esperava. Até porque eu acho que ela traz muitas das questões familiares dela, de como foi a criação com a mãe dela e também a perda da mãe dela, que ocasiona toda essa questão de ela ter essa raiva e decidir ter essa vingança. Mas, assim, eu vou perguntar, porque eu acho que é necessário perguntar isso. Eu já sei o que é. Será que é possível um capítulo extra? Então, eu sabia que era isso. Essa é a pergunta que eu mais respondo, assim. Eu já estou craque nela. Eu não estou pedindo nem sequência. Não, você já foi muito bonzinho comigo. Obrigada. Então, eu realmente não penso em sequência. Você me perguntou, mas eu vou dar a justificativa completa, tá? Eu não penso em sequência porque eu acho que a história em si é sobre a transformação da Mariles, né? E a transformação chegou ao fim. Então, às vezes, quando a gente faz uma continuação de uma história que não está planejada, a gente é obrigado a fazer o personagem dar um passo atrás. Sabe em série, quando a pessoa parece que desaprende alguma coisa e você faz porque ela está sendo burra? Eu acho que a história da Mariles seria só fanservice porque eu acho que ela já chegou no desenvolvimento total dela. O que eu penso em fazer, sem promessas, histórias assim, para o futuro, eu penso em retornar esse universo, talvez com outros personagens, sabe? Mas não necessariamente a Mariles e Tolu. Mas, como as pessoas pedem muito, eu estou pensando em fazer cenas extras descompromissadas só para a alegria dos leitores, sabe? Tipo, gente, estamos aqui, é a cena que vocês tanto queriam ver e escrever. Mas nada assim oficial, nada num livro 2, nada muito extenso assim. É, porque isso que tu falou, ok, a história se finaliza muito bem, isso eu não posso reclamar. Eu acho que é só, é como eu digo isso, como tu falou mesmo, o fanservice ali para a gente saber um pouquinho mais. Pois é, estou te contando. Porque eu acho que assim, é uma história muito legal, a forma como ela foi construída. Eu acho que uma coisa que eu também tenho que elogiar, que eu não sei como é que foi a tua participação nesse processo, mas foi a escolha das capas, eu acho que dos dois livros. Porque elas são capas que trazem elementos da história, mas não contam nada. Assim, digamos, estou te dando um spoiler aqui. É, foram processos bem diferentes, na verdade. Na Gutenberg, com o Fantasma de Core, eu participei do processo inteiro da capa. Fui eu que, assim, não vou dizer escolhi a capista, mas fui eu que sugeri a capista. E a gente teve reunião, eu, a Flávia, que foi minha editora, a minha agente, e a capista. Então, a gente debatia a história e tal. E uma coisa legal é que quem fez a capa do Fantasma de Core foi a Maria Carvalho, que acho que é Maria Abelhas, o nome artístico. E ela é daqui, de Pernambuco. Foi outra coisa que eu pedi também, que fosse uma artista do meu estado. E ela capturou muito bem, assim, o ar de novela, eu acho que foi a linha, assim, que a gente mais seguiu. Então, acho que é uma capa que lembra um pouco chocolate com pimenta, né? Aquela abertura, assim, dos perfis. Eu acho que ela puxou bem por aí. E em Mariposa, na verdade, eu tive muito pouco contato, porque na Companhia das Letras, os setores da editora, eles são bem independentes. Então, o setor de design que cuida da capa, ele fica longe do editorial. Então, assim, eu não tenho acesso. Mas, o que eles me pediram foi para que eu fizesse um arquivo com referências visuais do que eu imaginava para a história. Então, eu criei tudo, assim, tudo que eu achava da estética, do livro, coloquei lá imagens de referência. E no final, eu fiz um PPT, tá? No final, eu coloquei, assim, artistas que eu ia ficar muito feliz caso fizessem a capa. E botei a Joana Fraga, que é uma artista que eu amo. E eles acataram essa sugestão e foram atrás dela. Mas, assim, eu só descobri que ia ser a Joana muito tempo depois. Eu só vi a capa quando ela já estava pronta, sabe? Então, foi uma grata surpresa para mim também. Eu sou fã da Joana, mas eu sempre digo o melhor trabalho que ela fez foi essa capa. E eu acho que a capa do Mariposa, ele capta muito bem. Porque, assim, a gente tem referências à personagem, mas eu acho que ter aquela visão, esse perfil dela na capa, né? Como se fosse um quadro, dá essa ideia, digamos, dessa superioridade ali que ela precisa ter na história, né? Eu acho que ficou muito bonito ali como foi a construção. Acho que as cores combinam muito bem. Eu não sei se verde é uma cor que tu gosta muito, mas elas aparecem muito, né? Eu gosto, mas sabe que uma coisa que eu acho que esse verde encaixa bem e até no jeito que a Amarilis te olha na capa, porque é uma capa meio Mona Lisa, né? Ela te segue, assim, para onde você vai. É que passa uma certa melancolia, né? Passa uma certa introspecção, assim, que eu acho que combina muito com a vibe do livro. É, eu acho que captou muito bem o formato da história mesmo. Mas, agora, já vamos seguindo para algumas perguntas finais, né? Porque o nosso podcast não é muito longo. Mas, então, vamos agora falar de referências. Então, tu tem algum livro, autor ou autores que te inspiram? Vários. Por exemplo, uma coisa que eu sempre falo quando me perguntam isso, eu trabalhei muito tempo como editora de revista, de revista literária. Então, assim, todo autor que passou pela minha mão, eu fiz muita seleção de contos, eu fiz muita preparação, revisão. Tudo isso me ajudou a virar uma autora melhor, né? Porque você é obrigado a trabalhar com o texto de outra pessoa, se debruçar ali naquelas palavra a palavra, frase a frase, aquilo te dá um arcabouço, assim, uma rodagem muito grande em escrita, né? Então, eu aprendi muita coisa com N escritores. Mas, se você for perguntar, assim, da Fernanda Leitora, eu sou muito, muito, muito fã de uma autora que é a Maggie Stiefvater, que ela é mais conhecida pela trilogia dos corvos, mas o meu livro do coração é Corrida de Escorpião, que é um livro não muito conhecido dela, está disponível no Kingdom Unlimited, e é, assim, o livro que eu queria ter escrito. Quando eu terminei de ler, eu falei assim, ela fez tudo que eu queria fazer na minha vida, ela fez. É isso que agora tu falou, eu conheço a autora, conheço a saga, mas agora tu falou disso, eu não tô lembrando dele, eu vou procurar depois. E, assim, é um livro único, é um livro relativamente curto, é apaixonante, assim, mas não é muito falado, eu acho, inclusive, que ele não tem mais impresso no Brasil, você só encontra o e-book. Ah, bom saber, e já fica a dica pras editoras. Fica a dica, é. E, aproveitando que tu falou disso, né, no caso, tu já trabalhou com revistas, tu também faz parte de tradução, preparação e revisão de textos, como é que é esse processo também no teu dia a dia como escritora? É complicado, porque, assim, depois que você passa o dia inteiro numa jornada de trabalho em que você tá lendo livro, aí, às vezes, você desligar pra escrever livro, é complicado, né? Tem dia que tudo que eu não quero na minha vida é ver um texto. Mas, eu posso dizer que eu trabalho com o que eu amo, né, e, de novo, assim, não deixa de ser um estudo você traduzir e preparar textos, porque, como eu falei, você tem que prestar atenção em estilo do autor, captar todas as pistas que ele deixa pelo caminho e tal, você acaba, querendo ou não, estudando um livro, né? Um livro que uma pessoa ia ler em uma semana e eu traduzo em três meses. Então, eu tô lá três meses estudando aquele livro, né? Então, eu acho que me torna uma altura melhor e também me faz ter mais contatos dentro do meio, né? Querendo ou não, eu tenho vários colegas de trabalho que também são em outras coisas, né? São editores, são agentes literários que também fazem frila. Então, a gente tá meio que sempre conversando ali, mesmo que à distância. É legal, porque eu acho que é importante, né, também, tu conseguir desenvolver esses formatos diferentes, né? Até, digamos, em algum momento tu conseguir fazer que o teu livro chegue em outros países, tu também puder... Se Deus quiser, um dia a gente chega lá. Quem sabe não vira uma novela, olha só. É, isso eu ia até falar, porque eu acho que são projetos que eu gostaria muito de ver. Nem que fosse uma minissérie. Se alguém da Globo estiver ouvindo, por favor, meu e-mail está à disposição. Se não for uma novela, assim, por exemplo, Fantasma Decora, seria uma ótima minissérie. Seria. Eu penso logo em uma coisa assim, meio hoje é dia de Maria, sabe? Um especialzinho assim, uma semana, tava ótimo. E com os cenários bem lúdicos, eu acho que daria pra trabalhar muito bem, bem teatrais. É isso. Mas e aproveitando agora, falando de futuros e projetos, tu tem já algum desenvolvimento, algo que tu gostaria de ver mais pra frente? É, eu tô, assim, nesse exato momento vai sair uma antologia, em que eu tô participando com um conto, que é uma antologia só sobre lobisomens, se chama A Lua é Sempre a Mesma, que tá sendo organizada pela agência. E eu tô trabalhando num romance que eu espero terminar ainda esse ano, mas tá bem embrionário, assim, eu não tenho como dizer assim, ah, esperem pro primeiro semestre, segundo semestre, não sei, vai depender se eu vou conseguir terminar, mas eu tô animada com a história, posso dizer que puxa mais pro lado de Mariposa Vermelha, uma coisa mais introspectiva e tal, e envolve dragões, é o que eu posso falar até o momento. Então já temos algumas pistas pra saber o que vai ser desenvolvido muito pra frente. Fernanda, então eu quero muito agradecer, foi muito legal conversar contigo, saber um pouco mais do teu desenvolvimento do teu trabalho, gostaria que tu é noveleira também, que a gente sempre se reconhece os noveleiros, então é isso, muito obrigado, tuas redes? Você pode me encontrar no Fernanda Versa, tanto o Twitter quanto o Instagram eu sou cronicamente online, e se você quiser ver tudo que eu escrevo e tudo que eu trabalho como tradutora e tal, tá tudo no meu site fernandacastro.me Tá, então vai estar tudo na tela e também na descrição você pode ver todos os detalhes ali. Fernanda, muito obrigado e a gente se vê no próximo Literalíssimo. Obrigada, foi um prazer enorme, viu? Tchau, tchau. Tchau. O Literalíssimo é um podcast original do All Pop Stuff, com criação, roteiro e edição de Lúcio Pozobon. O Literalíssimo está disponível nas plataformas de áudio e vídeo.